A minha mãe chegou, eu acho, a minha mãe chegou, eu acho que a minha mãe chegou, não, não, mas ó, eu vou ir lá com vocês, ver se ela tá chegando, ó, meu vizinho aí, não, tá que fazia barulho em porta, despeçado, ó, ó a frente da minha casa, vou botar pra vocês a frente da minha casa. Vou mostrar pra vocês a frente da minha casa, ali, aqui do lado, ó gente, aqui do lado é a casa da minha avó, ali ó, aqui ó, tá vendo essa casa aqui? É a casa, então, da minha avó, então, eu vou ali no portão, ver se a minha mãe tá na esquina, e daí eu já volto com vocês, tá? Beijo, tchau, ô gente, agora que eu fui ver já é 18h41, daqui a pouco, daqui a pouco, minha mãe tá chegando aqui, tá? Então, eu vou ali, vou ver se ela tá vindo, vocês vão ver se ela tá vindo Ela tá vindo ou não tá vindo? Vocês comentem aí, ela tá vindo ou não tá vindo? Deixou muito joinha nesse vídeo, se quiser, comenta aí o que tu achou desse vídeo, Comenta aí, comenta, se achou bosta, comenta aí, eu fui bosta, se achou legal, comenta aí, eu achei legal Bota mais vídeos assim Depois de... Domingo vai ter vídeo novo, vai ter vídeo novo Eu nunca Domingo vai ser vídeo novo Eu nunca Eu vou botar vídeo novo Todo agora, todos os dias Amanhã vai ter vídeo Às meio dia E às três E às sete horas Então Eu vou estar com vocês Às meio dia Comparei comigo Meio dia, três e sete Meio dia Três horas da tarde e sete horas da noite Então Benta de like nesse vídeo Se gostou, se inscreve Se não gostou, deixa aquele Aquele lá Mas Eu agradeço todos Que vocês Que estejam vendo meu vídeo agora E eu vou Me esconder na minha mãe Eu já estou com vocês Vou esperar ela chegar Ó Os cachorros lá do mar estão Lutinho Gente Vocês não se assustem Porque Quando a minha mãe Sempre quando a minha mãe chega Eu nunca gravo Essa é a minha Essa é a minha Quarta vez que eu estou gravando Essa é a quarta vez que eu estou gravando E Quando a minha mãe chega E quando a minha mãe chega Eu dou um grito sempre Então vocês não se assustem Fica Suavão Na nave Então Eu vou esperar vocês Gente Olha a camisa que eu comprei Ontem 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 No shopping Olha aqui Do Mickey Do Mickey Mouse Gente Bonita né gente Olha aqui gente Não gostaram gente Olha aqui gente Então Mas eu Sabe quantas luzes estão acesas Ali no quarto tem duas Aqui mais uma Quatro lampas acesas Sabe por quê? Porque eu estou aqui E eu vou deixar a luz acesa lá O quê? Eu deixo essa luz acesa aqui Eu não estou entendendo O que você está falando Eu deixo essa luz acesa aqui E eu vi a casa Duas e quatro Agora lá estava lá Quem está lá? Ninguém Eu estou aqui Eu estou gravando o vídeo Olha aqui Então Estou gravando o vídeo Vocês Comentem Deixem um like E Desculpa isso daí Porque minha mãe me chata Minha mãe me chata E já está velhinha né gente Vocês sabem como é que é velhinha Eu vou esperar minha mãe chegar agora E Daqui a pouco eu volto com vocês Gente Ela não chegou ainda gente Eu estou preocupada Já é Já é nove e um Já é nove e um E ela não chegou Tô medo gente 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 Eu vou ligar pra ela E já volto Vou perguntar onde que ela está Eu já volto Eu já estou